Bom dia meus amigos, boa tarde. Aí ó. Como que funciona o IPI? Entendendo? Aí ó, como que funciona? Sabe? Isso aí é o IPI que a empresa fornece, pessoal. É pra isso ó, pra usar. Sabe? Quem não usa, tá entendendo? Pode acontecer uma coisa dessa aí, né? A gente ora todos os dias pro nosso companheiro aí, sabe? Pra não acontecer uma coisa dessa aí Com nenhum dos nossos companheiros de serviço Mas não adianta A gente tá nessa vida aí trabalhando Mas isso pode acontecer Salvo pelo bongo Salvo pela perdeira Isso aí pessoal Vamos ter mais cuidado aí Com o nosso IPI Vamos usar Ata